Eixo, 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 eixo Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Roteirão 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 Santa Antônia é pequena Mansadão de burro fraco Que mexer por trampa rua Pra mexer no pão de arroz Roteirão 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 Odeia, 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 odeia Odeia, 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 odeia Odeia, 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 odeia Pois há tanto ano, fique lindo, amassador De bom prazer mexer com sete cruzas Pra mexer no bom de amor Odeia, 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 odeia Odeia, 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 odeia Pois há tanto ano, fique lindo, amassador Que bota, não quer mexer com passadilha Pra mexer no bom de amor Odeia, 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 odeia Odeia, 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 Deus nosso amor, odeia O cantador não fica em mim, não passa a dor de burro Odeia, 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 odeia Odeia, odeia Odeia, Deus nosso amor, odeia Odeia, odeia, odeia Odeia, odeia, Deus nosso amor, odeia Pois tanto a dor não fica em mim, não passa a dor de burro Eu não mexi, pois o venino precedente É o diabo, odeia, odeia, odeia Odeia, 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 Deus nosso amor, odeia Odeia, 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 Deus nosso amor Salve Maria Padilha 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 Já sei saber o que fazer Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu falei ao povo da rua Que me enfiasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Então eu planei ao povo da rua Que me enfiasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Quando me virei Vim uma mulher na beira da estrada Trazia uma rosa em sua mão Um sem desumbo olhar Naquela bela noite de luar Deslumbrei sua dança com sua saia alga Eu me aproximei e me pertei Ela passeia na estrada Ela respondeu Moço, sou Maria Padilha Salve, 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 salve Maria Padilha 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 Quando precisei ou com mochila Você veio me ajudar Desde que eu confiar Hoje eu venho te honrar Hoje eu venho te honrar Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei ou com mochila Você veio me ajudar Desde que eu confio com a minha vida Hoje eu venho te honrar Perambulava pelas ruas Já sei saber o que fazer Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu também Ao povo da rua Que me enviasse no momento Alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Então eu também Ao povo da rua Que me enviasse no momento Alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Quando me virei Vi uma mulher Na beira da estrada Trazia uma rosa Sua mão Um ventiço no olhar Naquela bela noite de luar Deslumbrei sua dança Com sua saia alta Eu me aproximei E me tentei Ela fazia na estrada Ela me respondeu Moço, sou da linha E me ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço, sou da linha E me ajudar E me ajudar Sou Maria Padilha Salve 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 Maria Padilha Quando tu precisei Eu vou rogirar Você veio me ajudar Desde o seguinte Như Deu moço Então eu venho te louca Salve Maria Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Onde eu venho te louca Salve Maria Padilha